Hoje sou o Roca dos Esquisitos Mínimos, vamos começar aqui mais uma parte do Modival Dynasty. Hoje vamos ver se conseguimos fazer... onde é que está... Onde é que está a taberna? Ok, nice. Entretanto, vamos lá ver aqui uma coisa. O que é que ele está a apanhar ainda? A madeira está a ser senhora. Bem, mas não é isto que queremos. É aqui e aqui, a taberna. Precisamos de 10 logs. Isto em termos de log, acho que não estamos lá muito bem, porque se não me engano isto estava aqui em falta de logs. E estamos mesmo sem nenhum log. Portanto, aquilo é um novo field. Ficou extremamente bonito. E grande. É extremamente grande. Vai estar bastante jeito. Temos logs, vamos começar já aqui. Em termos de missões, vamos lá ver o que é que eu tenho aqui. Isto é para a outra. Isto é da dinastia. Estou para a outra vez. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos continuar a limpar isto, não tenho aqui que conseguirmos. Isto vamos precisar de limpar aquelas pedras todas e acho que a melhor forma de limpar aquelas pedras todas realmente é fazendo marteles de pedra e vendendo-se. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá aqui dentro, agora, apanhar aqui pedras. Se quer este é demais. Vamos fazer sete machados estes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A pedra aqui para dentro, as pedras aqui para dentro. Costante as pedras aqui. Os sticks ficam. Os outros vamos a vender. A voltarmos para cá, passando aqui nisto E limpar o piso também A voltarmos para cá, passando aqui nisto Vamos fazer isto Esta não deixa-me falar mais Não gosta de E tu és Porque eu não posso Então vamos aqui vender isto Vamos a falar contigo Também não gosta Então vamos lá vender-te aqui Estes machados todos Então vamos lá vender-te aqui Vamos lá Queria ir ali falar com o outro mas Não tem Rio Esperamos Tem aqui mais uma árvore. Yep, eles estão sem madeira. Eu tenho que também ter atenção. Por isso esta madeira toda que eu apanhei agora, vai tudo para lá, para dentro. Vamos voltar lá atrás da travessa. Agora, o que temos é de... Nós estamos a precisar de... Fazer o outro set de nível 2. Nós ainda falta um bocado até conseguirmos fazer isso. Agora, vamos lá... Vamos fazer três 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 quatro 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 cinco. Uh, O que é isso? Não, acho que vai ser só a fazer aqui esta forma, eles estão todos parados porquê? Algum tipo especial que te faças tanto a disparar? Isto... Ah, onde é que eu tenho aqui mais uma cagada de roxas? Não, mais cinco... Não, 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 não... Se eu até vou levar é... aqui... não consigo levar-te a seis... Dois tiques... Dois medir as pedras... Acho que as pedras não compensam estar a vender, mas a compensa mandá-las para as chamas... Eu passei a fazer uma coisa, eles pegam daqui... Tudo... Tudo... Não, 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 não... Isso é uma coisa que eu faço, então eu não posso ver se mais aí... Eu estou aí, então... Amém. Sejam pedras. Não. Vamos lá atender aqui. Nós trouxeramos estes. Vamos esperar aqui que venha tudo o resto. Vamos vender aqui. Esta. Mala. E mais destas. Vamos esperar para darmos. Entretanto que lá. Do outro lado. Vamos esperar para darmos. Vamos esperar para darmos. Para não acabar o dia. E nós ainda estamos a fazer isto. Como é que eu estou em termos madeira. Ainda temos madeira. Temos. 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 Gostou que eu lhe dissesse que ela tinha. Não gostou disso. Bem, vamos parar por aqui para ver o que é que se passa no sol. Por isso, até a próxima. Subscrevam se gostarem. E eu vou ver o que é que se passou agora aqui nesta falha.